Fala ai jovens! Alan Felipe na área, mais um vídeo aqui no canal Modo Semem! Vamos falar de episódio 142 de Borutinho do Amor! Borutinho do amor foi incrível Esse episódio, mano, é mais um arco aí Nesse arco na prisão Essa prisão, mano, essa prisão tá muito incrível Ela tá incrível porque tá parecendo uma adaptação da série Prison Breaker Só que no anime Boruto Mano, tem corrupção, tem política Tem os prisioneiros suponando os guardas Está sendo totalmente incrível ver isso no anime Boruto Tem muita gente que tá falando que tá chato Borutinho na prisão não tá legal Porque o Borutinho tinha que ser violentado Ele tinha que morder a fronha Porque na prisão, né, os cara vira macho, né Os cara vira mulher de outro e o outro vira macho Então, mas não aconteceu com o Boruto Porque o Boruto tem uma cara muito de criança Os cara tiveram pena de fazer isso com o Boruto Coitadinho do Borutinho Ele ia ser estrupadinho, coitado Ainda bem que não aconteceu isso na prisão Porque na verdade, na realidade, acontece isso direto No fim do episódio anterior, a gente viu que o Kokuri, o X9, o 7-1 Ele foi esfaqueado por alguém Obviamente essa pessoa é muito idiota Porque não conseguiu matar ele Ou ela é idiota, ou ela é tão ruim quanto ele Ou, não sei, é apenas roteiro Ele foi salvo pelo roteiro, não morreu Beleza, ele ficou como testemunha E o Boruto, no início do episódio, ficou muito preocupado em saber quem é essa pessoa E como que essa pessoa teve acesso à ala médica e lá atacar ele E o próprio médico ficou duvidando Pô, não é impossível Como que um prisioneiro veio pra cá É óbvio que um prisioneiro roubou isso de alguém Ou esse prisioneiro também tá mancomunado com algum guarda Né? Então é um ou outro Não tem alguma coisa errada E o médico ficou achando que era até mentira do Kokuri Mas não era O Kokuri é X9, mas não é mentiroso Olha lá Olha lá E o Boruto ficou tentando investigar e saber quem é essa pessoa Beleza? E mano, inicialmente ele não tinha ainda nenhuma pista sobre isso Então a estratégia do Boruto junto com o Mitsuki Era conseguir tirar o Kokuri da ala médica Porque ele não tá mais seguro lá A ala médica que é um local seguro Com ar-condicionado Ai, eu preciso de um ar-condicionado Esse Rio de Janeiro com 40 graus não dá pra aguentar Mas não tava mais seguro na ala médica Então o Boruto com o Mitsuki decidiram retirar ele da ala médica E tentar colocar ele na cela deles Porque tem um espaço lá Tem lá uma caminha que ninguém ocupou E com isso o Boruto ele passa informação pra Sarada E a Sarada passa informação pro diretor da prisão Só que o diretor da prisão é um cuzão Ele não tem moral nenhuma Ele fala pro outro cara que é como se fosse um vice-diretor E o outro cara fala Porra mano, tu não tem moral aqui Quem cuida dos pesos sou eu Beleza? Tu fica tomando essas drogas aí, ó Passando mal Tu não tem moral E é exatamente isso que ele falou pra Sarada Que depois ele pediu desculpa pra Sarada Mas ele não tinha moral nenhuma Que cara cuzão Ele precisava de alguma prova boa E com isso o Boruto com o Mitsuki Tentam descobrir algum podre Do Benga Esse que é o nome desse gordinho aí, né O gordinho aí, vice-diretor da prisão O nome dele é Benga, né É, esse nome é estranho Mas voltando pra assunto principal O Boruto tentou descobrir E naquele outro rapaz de cabelo vermelho, né Ele falou que ele ia achar alguém Que ajudaria o Boruto a trazer essa informação O cara que é o mestre da prisão E agora a gente veio pra um outro conceito Que tem em prisões normais Que é o conceito de uma pessoa que tá na prisão Mas ela manda em toda a prisão Ela está presa, mas na verdade Ela continua no mundo do crime Então isso foi muito legal O Boruto adaptar essa coisa que acontece No nosso mundo real Acontece direto O cara tá preso Mas o cara continua comandando E é exatamente isso que aconteceu E esse cara Ele iria passar essa informação pro Boruto Iria passar o puto fraco do Benga E acontece que o Borutinho Ele tinha que fazer uma prova Ele tinha que subir lá no farol E tirar a lâmpada de lá O Boruto Pô, isso é tranquilo É suave E tava todo mundo acompanhando Aí começaram todo mundo a fazer aposta lá Vamos apostar no Boruto Vamos apostar contra o Boruto E mano Tem até aquele cara Que é o colega de cena do Boruto Ele é tão idiota Ele foi tentar apostar Ele acabou apostando o dinheiro dele todo Apostou obviamente no Boruto Sem querer Não sei se ele queria apostar A favor do Boruto Acontece que o Boruto Depois com muita dificuldade Ele conseguiu chegar no farol Nisso que ele chega no farol Mano Ele é flagrado pelos guardas E o Benga O Benga pega ele no fadra Só que o Benga não consegue ver quem é O Boruto ele fica escondendo o rosto Ele fala Mostra o seu rosto E se rende E o Boruto nessa hora Ele fica com o cu na mão Literalmente Ele não sabe o que fazer E aí que ele fala Uma coisa muito estranha Bem Não tem outra maneira Eu vou ter que usar isso Eu vou ter que usar essa técnica E ele utiliza ali Uma técnica de elemento raio Que ela rebate na própria lâmpada Ela faz um efeito de luz E nesse meio tempo Ele consegue fugir Aí eu me pergunto O que ele utilizou Lembrando que o próprio Boruto Ele falou Porra é muito difícil Fazer essas coisas Sem utilizar jutsu Sim O Boruto Ele não está conseguindo usar jutsu Exatamente porque ele realmente Foi selado Pela Pelo diretor da prisão Isso realmente aconteceu Beleza? Ah lá Como é que o Mitsuki consegue usar as cobras dele? Simples As cobras dele Elas são basicamente ligadas ao Mitsuki Não é basicamente um jutsu É uma coisa natural do Mitsuki Não é exatamente um jutsu Então É por isso que o Mitsuki consegue usar Então o Boruto Ele não estava conseguindo usar jutsu Como é que ele utilizou Aquele elemento raio? Uma Ele conseguiu realmente Utilizar um jutsu Sei lá Alguma coisa deu de errado Ali naquele selamento Ou duas Porque ele fez um sorrisinho Safado Ei Ei Vitor Viana Um salve pro Vitor Viana Ele fez um sorrisinho safado Vitor Viana O que que tu acha disso? Minha humilde opinião Ele utilizou A mão esquerda Que é exatamente A mão onde está o Karma Então minha humilde opinião Ele já tem um pouco De conhecimento do Karma Ele sabe que o Karma Tem a capacidade de absorver jutsu E foi exatamente isso Que ele fez Ele já tinha absorvido um jutsu E ele despejou aquele jutsu Naquele momento Então essa é a minha hipótese Porque o próprio Boruto Nesse mesmo episódio Vale a pena você assistir Esse momento Ele fala exatamente Que ele não conseguiria fazer isso Se ele Sem jutsu Cara Tá muito difícil fazer isso Sem usar jutsu Então o próprio Boruto Nos entregou essa possibilidade Então Eu acho Eu tenho quase certeza Que o Boruto Utilizou o Karma Principalmente Quando ele fez Aquele sorrisinho Safado Com aquele sorriso Safado Já tá Concretizado Que o Boruto Usou o Karma Fala pra mim Eu quero a sua opinião E o próximo episódio Não Voltando pro assunto Depois o Boruto Ele conseguiu se livrar Disso tudo E aquele cara Que botou o Boruto Na merda Ele Porra cara Como é que tu fez isso Como é que tu conseguiu Se livrar dos guardas Bem Informação Vale ouro Não posso contar isso Pra você Agora tu me conta Qual é o segredo podre Do Benga E ele contou E o Boruto Passou o segredo podre Pra Sarana E a Sarana Passou pro diretor Da prisão Com as provas De que esse cara Ele é um corrupto Ele aceita suborno E que ele não pode Botar o Kokuri Na cela Que ele pediu Porque ele fica Vendendo cela Ele vende espaço Tá ligado Então foi por causa disso Mano Aí botou o Benka Na merda E no fim do episódio É concretizado Algo óbvio Pelo cara Da ala médica Descobre Que foi Roubado Que alguma pessoa Roubou O cartão de madeira De algum guarda É óbvio né Meu amigo Já era pra ter Suspeitado isso Logo no começo Do episódio O Boruto Falou isso Pra você Você Ah Eu vou investigar É burrice É uma burrice De um médico Burro pra cacete E uma outra coisa Que apareceu nesse episódio São os suspeitos Né Aí o Boruto Acabou pensando Pera aí O Boruto E o Mitsuko Muito inteligente Pera aí É o único jeito De terem roubado De terem roubado Aquilo ali É Foi naquele momento Em que foram Buscar você Boruto Que você passou mal Os caras da ala médica Entraram aqui Nessa cela E todas as celas Estavam trancadas Não tinham como Ninguém roubar Algum cartão de madeira Então Obviamente Chegando a essa lógica Eles chegaram A conclusão De que Alguns dos companheiros De celas deles É Ocupado Alguns dos companheiros De celas deles Está Está mancomunado Com a gangue Mugina Então Já vem a minha teoria Que aquele carinha De cabelo vermelho O Arai Lembrei o nome dele O Arai O carinha Do cabelo vermelho Arai Ele que é o vilão Ele Porque ele é bonzinho demais Ele ajudou o Boruto No episódio passado Ajudou de novo Nesse episódio Esse cara Que é o vilão Ele tem pinta de vilão Toda aquela pessoa Que pareceu bonzinha Que quer ajudar Não é boazinha Mano Não é Não é Então E o outro cara Que é suspeito Também É um cara Que eu nem vi falar É um índio Mano Uma coisa Que eu achei muito interessante Nesse arco da prisão É que apareceu O personagem Com várias etnias Mano Por exemplo Aquele cara Que é o chefe da prisão Ele parecia um mexicano Literalmente um mexicano Então Além da série Prison Break Ser adaptada em Boruto Adaptou também Com o nome daquela outra série Mano Breaking Bad Breaking Bad Foi adaptado Porque o mexicano Marfa Mexicano Cara Que coisa louca Mano Muitas referências Foram adaptadas Nesse episódio de Boruto Tem um índio em Boruto Tem um mexicano em Boruto Agora você achava Que só existia Pessoa com cabelo rosa Loiro De olho azul No universo Naruto Não Existe índio Meu amigo Isso que é muito louco Então mano Essa foi toda a minha análise Desse episódio Me desculpe pela brincadeira Mas eu analisei tudo Todos os principais detalhes Eu acho que eu analisei Beleza Vou mandar um salve Pro Fabio Alves Pro Vitor Viana E somente eles Que somente eles Que gostam do canal Não Pro Tio Truta Ou também conhecido como Hatsu Eu só tenho 3 fãs do canal Que merda Se você gosta do meu canal É fã Pede um salve Eu quero saber se tu é fã mesmo Beleza Então cara Você pode estar me ajudando O canal Tá numa crise mano Mano Na moral Ajuda o canal Compartilha os vídeos Não tá tendo Visualizações Nem sei quantas visualizações Esse vídeo vai bater Se vai bater 800 Mano Menos de mil Visualizações Pra mim É prejuízo Por favor Me ajuda Faça umas 5 pessoas Assistir Conhecer Ajuda o canal Ou pode ajudar Com 1 real Por mês Você ajudando Com 1 real Por mês Você vai ganhar Um curso De edição De fotos Mano Vai editar foto Vai recortar De foto Vai aprender A fazer também Contribuindo Com apenas 1 real Por mês Tá caro Tá caro Tá de graça Meu amigo Então se inscreve Nesse canal Porque não custa nada Nem 1 real Até o próximo vídeo E tchau Tchau